Olá Virgem, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. E esta semana temos um acontecimento importantíssimo a ocorrer nos céus que é o Eclipse Solar, que vai ocorrer no dia 10 de junho. E que para ti vai calhar aqui numa área muito importante que vai tocar com a tua vida futura. Por isso convém que prestes muita atenção, ainda para mais porque apesar de ser um Eclipse Solar, ou seja, uma Lua Nova mais potente e que normalmente nas Luas Novas são boas para nós tomarmos iniciativas, apesar disso há aqui uns senãos que convém que tu prestes atenção e saibas bem para poderes utilizar estas energias da melhor forma, ok? Então fica por aí até ao fim para poderes aprender bastante sobre este Eclipse Solar. Antes disso, deixa-me só dizer-te que no dia 25 de junho cá estou eu para mais um Desafio Astral. É verdade, vamos aprender sobre amor no nosso mapa astral. Por isso, não te esqueças de passar por aqui, 25 de junho, ponta já aí na tua agenda, 9 da noite, hora de Portugal. Vamos estar aqui com os nossos mapas astrais a perceber um pouco mais sobre os nossos comportamentos nos relacionamentos e os comportamentos dos outros nos relacionamentos connosco, ok? Por isso, já sabes, aprendes sobre Astrologia e ainda para mais vais ganhar prémios. Já sabes bem, são as minhas lives, não é? Super divertidas, muito bem dispostas, cheias de energia, sempre com aprendizagens e as lives sempre vantagens com tudo aquilo que tu podes ganhar aqui nestas lives, ok? Ponta lá na tua agenda, não te esqueças, 25 de junho, 9 da noite, hora de Portugal. Nós vamos lá então falar aqui sobre este Eclipse Solar que para ti calha na área que tem a ver com os objetivos profissionais, o que é que tu queres para ti em termos futuros. E eu lembro-te que tu és aquele género de pessoa que és muito organizada, metódica, etc, etc, mas nesta área, ui, normalmente é um bocado mais confuso dentro da tua cabeça. Porque tu queres isto, mas também queres aquilo. Tu gostas disto, mas também gostas daquilo. Queres ir por aqui, mas também queres ir para lá. Gostas desta pessoa, mas também queres ir com a outra pessoa. Então há aqui uma certa energia mental, digamos assim, um bocado mais forte do que o normal. E ainda para mais, porque tu lembras-te que já na semana passada nós falamos sobre esta área. Porque Mercúrio, que está retrógrado neste momento, está aqui, ainda para mais está coladinho ao Sol e à Lua que estão a fazer este Eclipse. Então o que é que isto significa? Se bem que te lembras que eu te disse na semana passada que era muito importante que tu prestasses atenção à comunicação. Ao que tu dizes às outras pessoas e ao que as outras pessoas te dizem a ti. Ao que tu pensas, aos teus pensamentos, à tua comunicação, à tua movimentação energética, principalmente em termos mentais. E agora reforce toda esta ideia ainda para mais, porque tu vais estar com vontade de iniciar alguma coisa. Podes, por exemplo, ter uma proposta para poder ir trabalhar em alguma coisa diferente, ou uma proposta para subir de posição, ou alguma coisa que vai ser o início de um caminho que tu vais percorrer e que de alguma forma tu vais sentir resultados. Não propriamente agora, porque lembra-te é uma Lua nova, é um Eclipse potente, é verdade, mas é nova. Ainda faltam seis meses para chegarmos à Lua cheia, para vermos os resultados daquilo que estivemos a semear agora, para colhermos os frutos das nossas sementes. Por isso ainda demora algum tempo. No entanto, uma vez que temos aqui esta ligação deste planeta Mercúrio Retrógrado, ainda para mais porque ele está a fazer uma ligação com um planeta que é super sonhador e outro que é super realista, é importante que tu prestes bastante atenção e estejas focada, ok? Este foco é importantíssimo. Se tu estivés ali a sacericar a milhões, porque isto ou aquilo e tatatatatatá, vais perder a oportunidade espetacular de poder tirar partido desta energia, que é brutal neste momento, ok? Mas tens que manter o foco, tens que estar ali serena, calma, respira fundo, ok? Fecha os olhos, olha para dentro, ok? Não há mal nenhum em dizeres, não posso decidir agora, amanhã já darei uma resposta, ou daqui por uma semana, ou daqui por uns dias, ok? O importante é tu perceberes que tu não tens todas as respostas na ponta da língua, tens que saber raciocinar, parar, respirar, ok? Observar, analisar, para depois tomares a melhor decisão, ok? Esta é uma energia de muita precipitação, de muito lufa-lufa mental, ok? E às vezes, não quer dizer que não seja uma coisa importante para ti, mas pode não ser exatamente daquela forma. Podes tu achar que aquilo ia ser uma coisa e depois pode ser outra diferente, pode as pessoas estarem a achar que tu tens uma determinada competência e depois vais a ver até nem era aquilo para ti, ok? Então é mesmo importante que tu saibas refriar, ok? Puxa ali os cavalinhos na carroça, vai com mais calma, analisa bem as coisas para não tirares, para tirares partida esta energia, mas para não seres levada para este lado mais sombrio desta área ou desta energia que tem a ver com o Mercúrio ou o Trógrafo, ok? Por isso, já sabes, há aqui grandes informações, grandes capacidades de tu poderes crescer e chegar mais longe, até porque, olha, eu tirei duas cartas da Astroquartumância que confirmam imenso esta situação. Gêmeos, olha, é onde está a passar neste momento o Eclipse e o Mercúrio Retrógrado e depois Kieran, que exatamente te vai dar aqui algum conselho interessante para tu poderes utilizar melhor esta energia. Mas já agora, antes de falarmos sobre estas cartas, deixa-me só lembrar-te que estas cartas vêm daqui, o Oráculo da Astroquartumância, que fui eu que criei, que junta a linguagem da Astrologia com o poder divinatório das cartas. E através deste Oráculo vais poder responder a todas as tuas perguntas de vida, porque tem um manual que te vai ajudar a fazer a interpretação das cartas que te saírem. Para além disso, ainda vais poder aprender Astrologia de uma forma muito simples, muito prática, mesmo até divertida, porque assim este Oráculo foi criado desta forma, com muita diversão, ok? Aproveita a promoção que eu estou a fazer agora neste momento, espetacular, que está lá no meu site e que pode não durar muito tempo, portanto, convém passares por lá, anamacieira.com, para além da compra do Oráculo, ou assim, em caixadura, ou então em PDF, em que tu imprimes e recortas e estás a usar na hora. Também tenho um mini curso da Astroquartumância para ti, para saberes utilizar ainda melhor estas cartas e mais 3 ofertas que tens que passar por lá para ver. Mas como eu estava-te a dizer, estas cartas reforçam toda a situação que eu estava-te a falar há bocado, da necessidade de estar bem focada, da necessidade de fazer silêncio mental. Olha, um exemplo que eu te vou dar, um conselho que eu te vou dar, será interessante tu fazer exercícios mentais. Sei lá, por exemplo, palavras rosadas, sudoku, origami, xadrez, qualquer coisa que seja muito relaxante e que dê uma forma de te tirar daquela pensamento muito acelerado que tu possas estar a ter e te deixo um bocado mais focada numa coisa de cada vez, ok? Outra coisa importantíssima é descansar, ok? Eu acho que neste momento também deves estar com muita energia mental e a precisar de descansar, precisar de relaxar. E mesmo que tu me digas, oh Ana, mas agora não consigo fazer férias, tranquilo, ok? Não precisas de fazer férias para relaxar. Podes tirar uma meia horinha todos os dias para ficar ali, deitadinha, em qualquer lado, preferência no chão, ok? Com uma musiquinha, andar, uma coisa calma. Ou para ires dar uma voltinha ali no parque que tem ali ao lado do teu trabalho, ok? Pôs os pezinhos na relva, pôs os pezinhos na água, caminhás um bocadinho na praia, não precisa de ser muito tempo, ok? Basta uns 15, 20 minutos, está bom, ok? Se tu fizeres isto com uma prática diária, se tu cuidares de ti, vais ver como consegues ficar muito melhor. Esta é uma energia muito saceriqueira, muito mental, tu tens que descer à terra. Olha, repara, virgem, assim o diz também, virgem, não, desculpa, Kieran, que é o regente de virgem. Também é uma energia que tem muito a ver com a terra, a necessidade de tu desceres à terra, organizares-te, planeares, seres mais realista, ok? Pensares mais em ti, pensares mais na tua vida. Não tão se calhar no que é que tu queres a longo prazo, mas mais no que tu precisas de fazer agora, porque as tuas atitudes agora vão determinar o teu futuro também, ok? Então, muito interessante que tu não esqueças que realmente esta é uma energia extremamente saceriqueira, muitas energias, muito mental. E por isso, convém que tu estás com os pés bem assentos na terra, organizares-te bem, verificares bem tudo o que tu queres para ti em termos futuros, seja na tua carreira, seja até em outras situações que não têm que ser propriamente só trabalho, mas convém que tu estejas bastante organizada, porque, olha, esta energia da Lua e do Eclipse é espetacular, mas tu tens que saber utilizar bem, porque senão, em excesso, também pode significar, por exemplo, um burnout. Tu ficas tão cansada, já não aguentas mais e depois vais ter mesmo que descansar à força, ok? Por isso é que é importante tu começar já a prever um bocadinho essa situação, perceberes que a tua energia anda aqui a milhões, quanto mais centrada tu estivés focada e as técnicas que eu te falei há bocado, de relaxar, de às vezes um yoga, uma meditação, caminhar na natureza, são excelentes para tu poderes estar mais segura, mais calma e aproveitares melhor. Lembra-te que não precisas de correr para os teus objetivos, ok? Esta é uma Lua nova, ou seja, estamos a começar algo, ok? É um Eclipse, é muito importante, mas é uma Lua nova. Estamos a lançar as sementes. Os resultados só vamos colher daqui por 6 meses, quando tivermos uma Lua cheia aqui nesta altura, e será um Eclipse lunar, ok? Então, convém que tu percebas que isto é um longo prazo, não é uma coisinha para já. Então, convém que tu te previnas, que tu cuides de ti, que tu estejas bem. Senão, daqui por 6 meses não vais estar a aguentar esta situação que estás a sustentar ou tentar sustentar agora, ok? Então, pensa mais em ti, foco, determinação, ok? Calma, senta-me a tua mente para poderes utilizar corretamente estas energias dos astros, ok? Pronto, espero que tenhas gostado. Não te esqueças, 25 de junho, 9 horas, hora de Portugal, 9 da noite. Cá estaremos para fazer um desafio astral e aprendermos sobre o amor, ok? Espero então que tenhas gostado. Beijinhos, até sábado. Cá estamos novamente para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma boa semana. Fica bem.